Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sapelo e Pena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, admitiu que fazendeiros podem ter provocado queimadas na Amazônia, mas reafirmou que os principais suspeitos destas ações criminosas são as organizações não governamentais. Questionado se teria provas para fundamentar as suas afirmações, Bolsonaro voltou a negar. O presidente brasileiro argumentou por que não há provas. O crime existe, está aí, nós temos que fazer o possível para fazer que esse crime não aumente, não vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, de 40% de dinheiro para ONGs, não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, de modo que esse pessoal está sentindo a falta de dinheiro. Então, pode estar vendo, sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para diretamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Nós vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso que cada árvore queimado é o cinto aqui em mim que está acontecendo. O senhor, então, acha que são as ondas que estão fazendo isso? Não, não estou afirmando, né? Eu tenho que combater o crime, depois eu vou ver quem é o responsável, o possível responsável pelo crime. Mas, no meu entender, há interesse dessas ondas que representam interesses de fora do Brasil. A acusação polêmica do CFI do Estado Brasileiro contra as ONGs, que trabalham na preservação do ambiente no país, foi divulgada na última quarta-feira. Já para o Observatório do Clima, coligação de cerca de 50 organizações não-governamentais brasileiras em prol do ambiente, o recorde de queimadas no país reflete a irresponsabilidade de Bolsonaro. O Observatório considera as queimadas apenas o sintoma mais visível da antipolítica ambiental do governo de Zair Bolsonaro e do seu ministro do meio ambiente. Acusa Ricardo Salles de turbinar a desflorestação no último ano. Para a coligação de ONG, desde que assumiram seus mandatos, Bolsonaro e Salles têm demonstrado as estruturas de governação ambiental e os órgãos de fiscalização. O Observatório cita alguns exemplos. Extinção de órgãos responsáveis por planos de controle de desflorestação na Amazônia, cortes de verbas dedicadas à proteção ambiental, redução de ações de fiscalização ou suspensão do fundo da Amazônia. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com base em imagens de satélite indicam que as queimadas no Brasil aumentaram 82% de zaneiro a agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. Na segunda-feira, uma nuvem de fumo produzida por queimadas no Paraguai, Bolívia e também na região amazônica do Brasil transformou o dia em noite na cidade de São Paulo. O céu apareceu escurecer pouco depois das 15 horas locais. Imagens de satélite do espaço capturaram uma grande nuvem de fumo que se moveu pela América do Sul. A região lida com incêndios incapacitantes na Amazônia brasileira e nas florestas da Bolívia. Os satélites do Satélite Ambiental Operacional Geoestacionário e da Parroquia Nacional Polar Suomi, operados pela NASA e pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, mostram o fumo dos incêndios florestais na América do Sul a 21 e 22 de agosto. Os incêndios florestais na Amazônia atingiram um número recorde este ano. Foram 72,843 detetados até agora pelo Centro de Pesquisa Espacial do Brasil, o INPE, e aumento de 83% em relação ao mesmo período de 2018, o maior desde que os registros começaram em 2013. Desde quinta-feira, o INPE informou que imagens de satélite detectaram 9,507 novos incêndios florestais no país, principalmente na Bacia Amazônica. Trata-se do lar da maior floresta tropical do mundo, considerada vital para combater o aquecimento global. Um número sem precedentes de incêndios florestais ocorreu desde que Bolsonaro assumiu em janeiro o compromisso de desenvolver a região amazônica para agricultura e minerais. Bolsonaro que ignora a preocupação internacional com a desflorestação. O governo da Bolívia informou também que os incêndios devastadores do país deixaram carbonizado cerca de 500 mil hectares de floresta. Nesta semana, autoridades bolivianas alertaram que 70% do departamento de Santa Cruz está sob risco extremo de incêndios florestais. Organizações ambientalistas alertaram ainda para os danos a mais de 500 espécies de fauna, algumas endêmicas, em Santa Cruz, na Bolívia. No coração da Amazônia, os indígenas e as muras prometem proteger as suas terras tradicionais das ameaças de fazendeiros, extração de madeira e incêndios. Um número recorre de incêndios florestais alastrou por semanas e está a decimar a Amazônia brasileira. Esta é a maior floresta tropical do mundo, cuja proteção os cientistas dizem ser fundamental para a luta contra as alterações climáticas. As chamas a quase dobraram este ano em comparação com o mesmo período de 2018, de acordo com as autoridades brasileiras. A situação tem provocado um protesto global. Recorde-se que o presidente de direita, Zair Bolsonaro, criticou as multas ambientais para os agricultores. Pediu ainda que as reservas indígenas e outras áreas protegidas sejam abertas ao desenvolvimento. A tribo Mura, há muito tempo, tem uma história de resistência na Amazônia. Durante os tempos coloniais, resistiram à invasão da cultura portuguesa e sobreviveram a epidemias como o sarampo e variola. Não destruição, né? Isso é o que nós desejamos mais aqui, neste lugar dos esforços que eu já falei. Que, se for preciso, aqui na floresta, por essa floresta, eu poderia derramar até a minha última gota de sangue. É uma calação de vida, assim. A gente tá vendo como é que tá essas vidas aí, tudo jogado aí. Essas aves, todas elas tinham vida. Elas precisavam de estar tudo viva, cada uma no seu lugar. A gente olha aqui nesse pouco de coisa e vê o estrago já, né? E a finalidade do povo é acabar mais, né? E nós, o nosso esforço é de proteger tanto a nossa área aqui, como proteger a natureza, as aves e também os animais, né? Hoje, existem cerca de 15 mil muras no Brasil que têm acesso a uma zona indígena espacial para pescar e extrair produtos florestais, como seus ancestrais fizeram por zerações. Mas, muitos agora temem que a sua tradição esteja a enfrentar a sua maior ameaça, a destruição da Amazônia. O ex-presidente da República, José Ramos Horta, disse que a política de reconciliação timorense com a Indonésia promoveu o Timor-Leste no mundo. O diplomata timorense falava na passada sexta-feira, durante o seminário realizado no âmbito de comemoração dos 20 anos do referendo na Universidade Nacional Timor-Lorçai, em Dili. Segundo Ramos Horta, a maior injustiça que aconteceu no país foi a invasão, a ocupação e a complicidade mundial. Horta considera, contudo, que foi feita justiça através do referendo. Foi um passo conseguido através dos líderes nacionais e uma vitória reconhecida pelo mundo, incluindo a Indonésia. Eu disse a Cofianá muitas vezes, depois eu disse a Banco de Mundo, os tribunais internacionais são sempre que podem ser criados por resolução do Conselho de Segurança. Agora, isso é não, é o Internacional Criminal Court, ICC. Mas, mesmo assim, tem que ser recomendado pelo Conselho de Segurança. O Procurador-Geral, o Russo Kildarejano, pode iniciar a investigação. E a liderança timorense achou que era melhor para o bem deste país, dada a nossa história. Onde está a verdade? Onde está a culpa? Foram 24 anos. E decidimos embarcar num grande processo histórico, único, de reconciliação. Primeiro, reconciliação nacional entre timorenseos. E reconciliação com Indonésia. A nova Indonésia. Daí que a nossa fronteira é tranquila. Daí que muitos de vocês, incluindo aquelas ONGs que criticam muito a nossa política, muitas vezes atravessam a fronteira, não batem a rua, ocupam. Daí que podem ir os deputados, podem passar férias em Bali, em Surabaya. Também lembra que deputados iram a barba, bem, com a cultura baia, com o ísimo, que não é barba. Portanto, mas barba um radical. Justiça, justiça, justiça. A maior injustiça que aconteceu neste país foi a invasão, a ocupação, a publicidade mundial. Das grandes potências. Essa foi a maior injustiça. A maior injustiça foi quando todo o mundo, incluindo a Indonésia, aceitou um acto referendatário. Quando Bill Clinton, em nome dos Estados Unidos, decidiu apoiar a cauda de Timor-Reste. Quando a Austrália mudou, quando a Inglaterra mudou, a França, a Alemanha, o Japão, todos mudaram. Esta foi a verdadeira grande injustiça. E, por isso, a todo o resto, nós perdoamos. E essa política que eleva Timor no mundo, que temos a coragem de perdoar em vitória. Quando nós estamos em cima, quando ganhamos, quando ganhamos um jogo de futebol, não vamos humilhar o adversário. Quando ganhamos uma batalha política, uma eleição, não vamos humilhar o adversário. Vamos apartar a mão a quem perdeu as eleições. Numa guerra, o general vencedor, que é um grande general, ele põe-se de pé em sentido, saúda o adversário. Isso são os grandes líderes. E Xanane provou, uma vez mais, o grande líder que é, e que é. Celebramos os 20 anos agora, que é 30, nesse contexto. O Nobel da Paz destacou ainda o papel importante da Igreja Católica durante a luta de Timor-Leste para o referendo. Recorde-se que se celebram atualmente em Timor-Leste os 20 anos do referendo. A 30 de agosto de 1999, os timorenses puderam escolher entre a autonomia em relação à Indonésia ou à independência. Mais de 78% dos timorenses disseram sim à independência. Foi depois instituída a Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste, um Tayet, que levaria à independência do país em maio de 2002. Em Portugal, os motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve entre os dias 7 e 22 de setembro. Mas desta vez, só os fins de semana e trabalho extraordinário. O anúncio foi do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. De acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, já foi entregue o pré-aviso de greve. Considerando que no dia 18 de agosto de 2019, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas cancelou uma greve geral que decorria desde o dia 12 do mesmo mês e fê-lo no intuito de criar condições para que se pudesse sentar a uma mesa negocial com a Antran, com vista a delinear as bases do processo de mediação que deveria iniciar na DGERT. Considerando que no dia 20 de agosto de 2019, a Antran não esteve nesta mesa negocial, tendo sido representada pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação e pelo Ministério do Trabalho. Considerando que nesta reunião entre o SNMP e o Ministério e a representação da Antran não foi possível garantir que, independentemente do processo de mediação, os trabalhadores receberão obrigatoriamente as horas extraordinárias realizadas acima das nove horas e meia de trabalho diário e que essas horas serão pagas de acordo com o que encontra tipificado na lei de forma declarada e tributada, assim como sobre o novo subsídio, incidirá um aumento não inferior a 50 euros, o Sindicato Nacional de Motoristas e Matérias Perigosas, ao abrigo do artigo 57 da Constituição da República Portuguesa e nos termos do artigo 530 e seguintes do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2019, de 12 de fevereiro, vem declarar greve geral dos motoristas, que incidirá somente sobre as horas de trabalho acima das 8 horas nos dias úteis, sobre o trabalho aos fins de semana e feriados, ficando assim assegurado todo o trabalho nos dias úteis durante o período normal de trabalho, 8 horas diárias. Esta greve cirúrgica abrange todos os trabalhadores, independentemente do regime de vinculação ou colaboração, regime da prestação de trabalho, área de exercício funcional, desde a meia-noite e um minuto do dia 7 de setembro de 2019 e vigorará até dia 22 de setembro, às 23h59. A greve dos motoristas de matérias perigosas levou o governo a adotar medidas excepcionais para assegurar o abastecimento de combustível. O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias desvinculou-se da greve ao quarto dia, na quinta-feira à noite, e vai regressar às negociações com o Patronato em 12 de setembro. O secretário do Estado do Emprego de Portugal, Miguel Cabrita, defendia que os serviços mínimos decretados pelo governo para a greve do Arianair estão em linha com o histórico de paralisações na aviação civil. No briefing do Conselho de Ministros, o governante foi questionado pelos jornalistas sobre os serviços mínimos fixados pelo governo para a greve dos tripulantes do Arianair. A greve começou na passada quarta-feira e decora até domingo. Quando as greves se estendem por vários dias, como é o caso desta greve da Arianair, e quando, em particular, tem lugar num período do ano que é muito vincado do ponto de vista das deslocações e do uso do meio de transporte aéreo, aquilo que se tem verificado é que são decretados serviços mínimos, nestes casos, greves mais longas em particular, com, normalmente, dois critérios. Primeiro, a ligação às ilhas, que está, normalmente, incluído no conceito de necessidades sociais imperteríveis, e, além da ligação às ilhas, também assegurar a ligação das comunidades portuguesas ao território nacional, porque este período também é um período particularmente marcado por deslocações a esse respeito. Na perspectiva de Miguel Cabrita, este histórico de serviços mínimos já foi utilizado noutras greves anteriores, algo que aconteceu quando foi decretado por determinação do governo, ou seja, quando estão em causa entidades privadas. Mas também já sucedeu numa greve da TAP, que aconteceu há alguns anos. Nesta ação, são os mecanismos de arbitragem do Conselho Econômico e Social que fixam os serviços mínimos. Os serviços mínimos que foram decretados são serviços mínimos que se referem justamente a estes dois critérios. Ligação às ilhas e assegurar ligações às comunidades portuguesas e numa percentagem de voos, do total de voos existentes na RAE NER neste período, que é inferior a 20%, o que quer dizer que mais de 80% dos voos se estão a realizar sem qualquer previsão de serviços mínimos. Este histórico de greves, este histórico, perdão, de serviços mínimos, como digo, já foi utilizado noutras greves anteriores, seja quando foi decretado por determinação do Governo, isto é, quando estão em causa entidades privadas, um sindicato privado e uma companhia de aviação privada, como é agora o caso com a RAE NER, mas também já sucedeu com o perfil que eu acabei de descrever, por exemplo, numa greve da TAP que aconteceu há alguns anos, em que, por ser uma entidade pública, não é o Governo que decreta serviços mínimos, mas sim os mecanismos de arbitragem do Conselho Económico e Social. E, portanto, a mensagem que queria aqui deixar é de que os serviços mínimos que foram decretados estão em linha com aquela que tem sido, digamos, a situação que ocorreu noutras greves similares. A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias espera atingir um entendimento com o Sindicato de Motoristas. Em causa está a definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. Neste momento ainda não há nenhuma proposta da ANTRAM para os serviços mínimos. Estamos a estudar essa possibilidade juntamente com as empresas do setor e o impacto que isso poderá ter. E, portanto, na segunda-feira, às 15h, na DGERTE, faremos a nossa apresentação. Aguardaremos também pelo do Sindicato como decorre da lei. E esperamos, desta vez, ser possível chegar a um entendimento quanto aos serviços mínimos, que eu acho que tornaria tudo muito mais fácil. Está muito claro no contrato coletivo de trabalho o que é que é a amplitude do trabalho. E dentro destas oito horas nem estão contempladas as pausas nem a hora de almoço. É assim no trabalho destes trabalhadores como é no trabalho de outros. Portanto, não poderemos importar dentro destas oito horas aquilo que são as horas de almoço e as pausas para descanso. É o que está previsto na lei e é o que está previsto no contrato coletivo de trabalho. E, portanto, eu acredito que é assim que o Sindicato lê o contrato coletivo de trabalho. Aliás, porque não pode ser lido de outra forma. De outra forma, seria contrário à lei. Com o objetivo de tornar o acolhimento familiar uma alternativa mais forte, válida e atrativa, o governo português aprovou um novo regime. Este regime, por exemplo, fixa um apoio social pecuniário mensal às famílias de, no mínimo, 522 euros. Quanto ao regime de execução do chamado acolhimento familiar, o que está em causa, fundamentalmente, é o seguinte. Este regime de acolhimento familiar, isto é, de acolhimento de crianças, como foi explicado, quando a própria família não tem condições para o fazer, é um regime existente na generalidade dos países europeus, aliás, com uma relevância mais significativa do que aquela que tem tido em Portugal. Em Portugal, ele é relativamente pouco utilizado por comparação, por exemplo, com a presença de crianças em instituições e é esse equilíbrio que este regime vem procurar mudar, tornando este regime uma alternativa mais forte, mais válida e mais atrativa. Desde logo, o facto de as famílias de acolhimento passarem a estar assegurado que podem beneficiar de todos os direitos parentais que são concedidos às famílias no âmbito do Código de Trabalho, nomeadamente faltas, horários, licenças, enfim, todo o conjunto de questões laborais que são asseguradas às famílias das crianças, estas famílias de acolhimento têm acesso a esses direitos. Estas famílias passam a ser beneficiárias de um apoio social pecuniário, que não é uma remuneração, é um apoio social, que tem uma mudança significativa em relação ao regime que existia anteriormente por duas razões. Em primeiro lugar, porque é um apoio social no âmbito da segurança social. Anteriormente, estas famílias tinham que estar registradas como trabalhadoras independentes e, portanto, o que estava aqui em causa era uma prestação de serviços que, além de ter uma dimensão mais externalizada, se quisermos, tem também consequências, nomeadamente do ponto de vista tributário diferentes. Este é um apoio social, portanto, estas famílias deixam de ser prestações de serviços, é um apoio social no âmbito da segurança social e há aqui também um significativo reforço dos valores envolvidos, uma vez que no modelo anterior os valores bases rondavam os 330 euros, agora o mínimo passa a ser de 522 euros, que corresponde aproximadamente a 1,2 iás, havendo ainda majorações em função da idade das crianças e também em função de outras situações, como, por exemplo, a deficiência e, portanto, o valor máximo pode ir até os 690 euros. No Brasil, estendidos acima da abundante megalópole de São Paulo, os slackliners estão a desafiar a gravidade através de uma linha alta conectada a prédios abandonados da cidade. O slacklining é um desporto que envolve andar e se equilibrar em uma extensão suspensa de correias planas presas entre duas âncoras. Normalmente, é praticado a poucos metros do solo em parques locais, mas esses entusiastas locais levaram isso a novos patamares. Os grupos de slacklining tornaram-se populares em São Paulo, proporcionando aos paulitas um pouco de descanso de seus trabalhos do dia a dia. Os slackliners aficionados dizem que o desporto lhes dá paz e equilíbrio nas suas vidas. Nos areedores de São Paulo, este grupo procura construções parcialmente construídas a muito abandonadas. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na GMN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto